Salve galera, começando mais um vídeo daquele modelo Tô fazendo esse vídeo hoje pra mostrar a nova novidade do canal que eu comprei pra vocês Lancei um drone DJI Spark, cachorro, agora vai, agora os motovlog vai ficar chave, hein cachorro Colar nos rolezinhos, pá, que eu colo de moto, subir o drone, pá, pegar aquelas imagens da hora Aí sim, hein, se liga só no dronezinho DJI Spark, que fala negachão A caixinha dele ali, tá carregando a bateria Peguei o DJI Spark Frymore Combo, que já vem com duas baterias, controle remoto Kitzinho completo, com a bolsinha e tudo mais Acompanha o vídeo como é que ficou aí, já vai deixando o likezão pra nós Fui, Raulis Ay, 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 now she actin' out a bucket tryna babble for my pants Some of their bitches in my trailer said they ain't got a man And they all brought a friend, yeah, ay I've been fuckin' hoes and poppin' pillies, man, I feel just like a rock star Rockstar, 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 rock Tchau, tchau 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 I feel just like a rockstar 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 Tchau, tchau